TCU, que barra duas obras do PAC em Araraquara. O motivo seria a obstrução ao trabalho de fiscalização do tribunal, o que é considerado uma irregularidade muito grave. Nove e cinco, passa a informação, Fernando. Uma obra do PCA em Araraquara está entre as trinta e duas do Tribunal de Contas da União, que está recomendando agora a paralisação que foi feita ontem. Isso com a divulgação de um relatório de fiscalização que será enviado ao Congresso Nacional. Ao todo, são duzentas e trinta e uma obras fiscalizadas em todo o país entre janeiro e agosto desse ano e que estão com suspeita de algum tipo de irregularidade. Dessas, dezoito integram o chamado Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC. O TCU também recomendou a retenção parcial dos recursos destinados a seis obras até que os problemas sejam resolvidos. De acordo com o TCU, os principais aspectos observados nas fiscalizações foram a consistência dos projetos básicos e executivo, regularidade de licitação e da formalização de contratos, concessão das licenças ambientais, execução da obra e preços estimados e contratados. Aqui em Araraquara, o TCU pediu a suspensão da verba para a subestação Araraquara 2. O motivo é obstrução ao trabalho de fiscalização do Tribunal, que é considerado uma irregularidade grave. O TCU pediu também a paralisação da obra que começou há três meses na zona rural. A subestação Araraquara 2 será a terceira maior do Brasil e vai custar cerca de três bilhões de reais com recursos da iniciativa privada e também do PAC do governo. Ela receberá a energia de duas hidrelétricas em construção ali no Rio Madeira, em Rondônia. Juntas, vão gerar seis mil e quatrocentos megawatts, o que corresponde a dez por cento da energia produzida hoje aqui no Brasil. Então, agora nós temos que apoiar, sim, todo o sistema de barrar, bloquear tudo aquilo que possa ocorrer de malandragem, de beneficiamento em torno de qualquer obra pública. Mas nós não podemos também, né, digo a você, usar do excesso de preciosismo para tentar barrar, como por exemplo, essa usina hidrelétrica, né, que vai distribuir energia elétrica para uma vasta região do país. E Araraquara está num ponto aí bastante importante. Uma obra de quantos bilhões de reais? Três bilhões, né? Três bilhões, né? Três bilhões de reais. É claro que, de repente, você encontra até poderio internacional, logicamente, querendo barrar o progresso do Brasil, como acontece sempre, né? Então, não precisamos tomar muito cuidado, porque existem organismos internacionais infiltrados nessa questão, querendo imperar tudo isso. Então, se tiver malandragem, tem que realmente ser contido. Mas a gente precisa saber para quem que esse TCU trabalha, porque tem gente, muita, muita gente infiltrada aí, tentando imperar, tentando, logicamente, bloquear obras importantes. Agora, a prefeitura de Araraquara disse que não tem informação nenhuma a respeito, porque tudo isso tramita em Brasília, né? Exatamente. Nós conversamos agora com o pessoal da assessoria, pedindo até uma explicação a respeito dessas obras que foram paralisadas por conta dessas chamadas irregularidades. E a informação que nós obtivemos é que muitas dessas obras, aí no caso essas duas que foram citadas, nós temos uma situação onde o governo federal e quem tem controle, ou seja, o governo municipal não tem participação efetiva com relação a isso. Então, vamos lá.